O que você está fazendo aqui, sua enxerida? Ai, Evelyn, eu estou tão feliz de estar aqui, de poder te ajudar. O quê? A sua casa vai ficar tão limpinha. A porta do seu quarto, por exemplo. Eu tenho certeza que você nunca teve tempo de limpar. Eu estava limpando quando você abriu. Quase que eu caí em cima de você. Você acha que eu sou idiota? O que é isso, Evelyn? Eu só estava tentando ajudar. Sobe daqui. Sobe daqui, galera. Sobe daqui, gente. O que está acontecendo aqui? Senhora Gou, me perdoe. Eu estava limpando a porta do quarto quando a sua esposa apareceu. Passe-me, por favor, menina. Vai tentar outra. Deane, vai para o seu quarto. A Gou. Deane, vai. Sim, senhor. Me perdoe mais uma vez. A Gou, você tem que acreditar em mim. Ela estava ouvindo a nossa conversa atrás da porta. Não foi isso que ela disse. Por que ela é uma fingida? Ai, meu Deus, de novo isso. Por que é tão difícil você acreditar em mim? Por que é tão difícil você me deixar dormir? Será que eu posso agora? Por que é tão difícil você me deixar? Meu Deus, meu Deus. Por que é tão difícil você me ajudar? Meu Deus, me ajuda, por favor. O que é isso? De onde? De onde? Eu vim buscar um pouco de água. O senhor quer? Não. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me chamar. E aí? Legenda por Sônia Ruberti